Judas Vamos no Grigir de Blue Baby Já que eu quero me livrar dos Grigir Tá complicado, velho Só queria uma run normal Não precisa nem me dar item bom, velho Só me dá um item que presta Só faz o mínimo, que é Funcionar a habilidade do personagem De não spawnar item de custo zero Se nem o mínimo funciona Eu queria ter que gastar todos os Cocôs Guarda Nossa Como que explodiu a aranha e não explodiu Eu não sei Aê, finalmente Era esse que eu queria Ai Acho que eu tô com um coração só Ou meio Aê, finalmente Vem aranha, vem reto aqui, aranha. Velha na moral, velho. Eu queria apagar ela da minha run. É uma péssima hora pra ter mosca. Ai, agora eu tô com o meio. Talvez não. É tarde, né? Porque eu já tomei um monte de hit. Não vou entrar ali. Tem algo mais que eu deixei? Vambora. Eu fico bugado pensando que isso aí é um item ruim. Mas é dano. Ave. Não, muito obrigado. Eu vou matar com isso aí. E aí Vamos lá. Muito a pagar. Aquela aranha. Serve você, vai. É bem comum também. Quanto bicho nessa tela, meu Deus do céu. Vamos lá. E aí Se eu sair daqui, esses cocôs vão sumir, né? Mano, eu não tenho dinheiro pra comprar nada, de qualquer jeito. Ah, quanto cocô, mano. Meu Deus. Nossa, fumacinha ali, vê como ele deve explodir. É, não foi tão ruim não. Deve ter estourado as cocôs antes de entrar ali, né? Tudo bem. Hum, a gente pode comprar isso aqui. Tem uma chave ali, né, mas ela vai servir pro próximo andar. Caraca, mas como que me explodiu aqui, velho? Tem alguma fumacinha aqui que eu sossego? Como que eu me explodi, mano? Tem uma boa hora pra vir um trinket. Não é verdade, né? Não, deixa o negócio deixar um rastro em mim. Here's up. Nossa, quase que eu não vejo isso aqui, velho. Quase. Vambora. Mano, por que que não vem isso na run do The Lost, velho? Olha esses itens, mano. Olha isso. Acabou já, praticamente. A não ser que venha uma wave muito impossível. Pega também, tá na promoção mesmo. Olha isso aqui também. Eu sei que coma com uns knife ali no patch notes do vídeo. Ah, vocês são muito chatos. Ah, velho. Consiga apagar as pessoas, velho. As moscas sempre matam o inimigo antes. Só queria que ele não aparecesse mais na minha run. Por que por que eu tô levando essa borracha, velho? Eu erro tudo. Olha, eu não apaguei ele. Agora ele vai aparecer dez vezes agora. Amigo, eu não tô nem te atacando. Se você puder levantar... Fico feliz, viu? Vai. 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 Eu quero levar isso aqui. Vou pegar, vai. Só porque tá em promoção que eu quero ver o próximo item. Oh, Mr. Me me agrada Bora, Mr. Me Boa Ai, não explodiu ele, droga Boa Caraca, velho Só vem um trinquete bom Nossa, velho Cadê um trinquete smelter nessas horas? Tá, tem que me ajudar com a minha vida só Ah, é, a Psyfly foi nerf... Ah, sério? Nem vi o outro, droga Psyfly foi nerfada, né? Não reparei aí nela Não defendendo alguma lágrima até agora Tá? Caraca, eu tô com 41 moedas, velho. Meu Deus, velho. Tá inútil já, né? Olha, com o boss que é a Wave do Pacto, tá de boíssimo. Não, mas eu sei o que ela faz, mano. Eu só não percebi, eu só não reparei nela não defendendo nada até agora. Não vai ter aura, né? Mas ainda vai ser uma Godhead. Vai fazer meu bagulho seguir. Caraca, alguém tinha falado no chat uns minutos atrás de Godhead. Nossa Senhora. O meu Godhead tá aí. Por quê, velho? O que aconteceu? Eu tinha lido alguma coisa de Godhead. Eu queria levar todos esses trinkets, velho, mas não dá. Acabou de cair em B. Acabou de cair em B que era pra tomar Godhead? Não, é que a velha só veio trinket bom nesse andar, mano. Caraca, muito pouco de chills. Quero. 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 Na moral, pega aquele baú ali pra mim, vai. Eu ia ter mandado explodir eles, né? Ia ser melhor. Será que ia dar na mesma, né? Os dois iam precisar de uma bomba. Algo está errado. Não tem sinergia. Quer dizer... É, não tem. Só status. Aê, consegui apagar alguém. Ah, agora eu queria apagar você, velho. Por que você não apareceu antes? Será que ele só aparece aqui, né? Não ia ser muito bom apagar ele. Você sabe porque ele é chato. Tô nem vendo, mas tô morrendo. Vai fo... Vai. Ele é um pouco mais eficiente do que eu imaginei. Ou eu que estou com pouco dano. Bora. Ah, esse aqui já é mais útil. Caraca, é só item de espaço essa pulzinha aqui? Mas nenhum item de vocês têm item de espaço, não? Caraca, gastei mó dinheirão à toa, praticamente. Vou levar esse metronome ou esse D1? Vou levar o D1, porque eu não estou usando a borracha. Rui que eu vou ficar duplicando o cocô, né? Não, me arrependi. Não vai dar certo esse D1. Devolve a borracha mesmo, vai. Calma. Calma. Interessante. E você? Não tem nada para você pegar. Posso explodir ele para mim. Levanta. É inútil aqui, né? Mas tudo bem. Bacana, eu entrei aqui para perder Tears. Ai, droga. Eu não reparei que tinha os dois. Não deu certo igual. Acho que nem vai ter sinergia com os meus negócios. Foi tarde demais essa chave, não sei que tem um baú ali. Tem alguma seringa, não? O The Infinity vem em todos os Greeders, né? Ele gosta de aparecer. Muito inteligente, né? Eu devia ter esperado e comprado depois. Tudo bem. Caraca, mas já é de cara? Não posso? Meu Deus, tem muita coisa na tela, velho. Calma. Calma, calma. Eu estou tentando pegar tudo que não é cocô do chão. Ai. O tamanho da mosca, velho. Como é que eu vou enxergar isso? Está confuso. Calma. Normal. Meisture's up? Acho que eu não preciso de Meisture's up. Preciso de dano. O perco de hipókers não funciona aqui. Falta só a bateria agora. Será que o sonho funciona no Greed agora? Não falta mais. Não falta mais. Não falta mais. Meu Deus, meu Deus. Caraca, chat. Olha, minha própria alma. Sou o Hove. Hove. Por que você colocou uma bomba ali? Por que você colocou uma bomba ali? Tá bom. O que eu pego daqui? O que eu quero? Nada, porque eu vou perder o anjo? Esse aí eu bateu no cabeçudo do morcego. Ah, explodiu do meu Deus. Paninha, nada aqui é... Nossa, que incrível. Nada vai fazer tanta diferença. Ah, eu estou com... É verdade, né? Eu estou com um bagulho. Então eu vou ter anjo sempre. Você tem razão. Ah, então eu vou pegar o paninho e o trinket. Já que... Não sei se vai vir tanto trinket bom igual veio. Não, não perco não. Eu queria ver o buff right. Calma, eu nem sei nem do que eu estou mais, velho. Ah, aumenta o bagulho. Aumenta... Lembrei do que faz. Lembrei. Aumenta a quantidade de cocô que eu carrego, né? Não é muito útil. Calma. Tá, o... Bom, a gente vai ter que dar adeus para o D20. O mega a gente vai usar, né? Ué. A moeda bugou ali até. Falou, Bosgan. Até mais, mano. Meu Deus, chat. Não para, não para. Não para. Não para. Que andar que eu estou? Cheol. Foi nessa run que tinha aparecido a chave? Se foi, foi mais cedo, né? Eu estou doido. Ai, funcionou agora. Eu queria esse BFF também. Aqui eu pego. Aqui eu pego. Calma. Ace of Clubs vai virar... Calma. Ah, tá. Ace of Clubs. Bora. Ai, está aqui sem querer, velho. Tudo bem. Não preciso nem fazer nada, praticamente. Vou botar um aqui em cima também. Mano, olha o quão rápido carrega, velho. Apareça, safado. Está com medo, né? Vou pegar ele, porque ele é bonitinho. Eu podia ter trocado, né? Apesar que eu estou com caos, né? Mas eu devia ter trocado. Era de graça aqueles itens. Para finalizar, ia ser tão bonito. Temos mais cargos. Agora, Crooked Penis, tem uma hora que é para você funcionar esses 50%. Essa hora é agora. 3, 2, 1. É isso. Obrigado, Crooked Penis. Sempre me ajuda. Sempre salvando a minha run. Se eu dependesse de você, por isso que eu não gosto desse item. Porque se eu dependesse dele, eu não ganhava nenhuma run. É isso, né? Nossa, por que eu peguei esse Dead Onion? Mas enfim. Vambora. Caraca, não tem... Eu quero deixar o rastro aqui. Guarda um. Aí. Vambora. Ai. Bicho, vai ser mó barulheira, velho. Se prepara. Botão bem embaixo. Bem nele. Sentou no bagulho. Nossa. Piu, 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 piu. Mais um. Mais um. Nossa, tá lavando tudo Mais um Tô vendo nada Mais um Nossa Vai explodir o jogo, velho Tá até bugando som já Meu Deus do céu, velho GG Mais um pouco crachá pro jogo GG